Acho que são dois. Um frio na barriga inesquecível é quando você entra no desfile da abertura da Olimpíada. Ah, isso deve ser demais, né? Que o mundo tá assistindo, né? O mundo tá ali assistindo e eles vão falando Austrália, Brasil, e aí entra. Então, assim, ó, eu fico arrepiada só de falar porque é uma memória muito boa. Ali você fica num estado assim, eu tô sonhando, tá acontecendo mesmo, é uma emoção incrível. E eu que joguei quatro Olimpíadas, na quarta Olimpíada você sente a mesma coisa. Não tem essa de, ah, eu vou pra segunda, eu vou pra terceira. Não. É o mesmo frio na barriga, é a mesma sensação de que eu estou sonhando. E eu acho que o segundo momento é quando você sobe no pódio fora do Brasil e escuta o nosso hino. A bandeira subindo. É, assim, até hoje eu não acho palavras pra descrever esse momento. É um momento muito profundo. É um momento muito profundo. Ah, às vezes as pessoas falam, olha essa imagem, o que você tava pensando ali? Eu não tava pensando nada. Nada, você só tá num momento mesmo, assim, completamente em transe, né? Olhando a bandeira subir, o nosso hino. Eu não vou, eu 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 vou, eu